Fala rapaziada, tô aqui pra mais um vídeo hoje de dessa vez Roblox né, há quanto tempo eu não trazia um vídeo de Roblox Com exceção desse vídeo da Pig, faz bastante tempo na real E dessa vez eu tô trazendo o Blox Fruits, que também faz um bom tempo que eu não trago E dessa vez eu vou mostrar a evolução da minha conta, que foi bem grande Eu já vou avisar vocês que eu não jogo cara, faz porra Eu parei de jogar desde o começo desse ano quase, tá ligado? No máximo até março Mano, acho que esse ano eu quase, eu nem joguei esse ano, tá ligado? Faz muito tempo que eu não entro na minha conta Então eu vou mostrar aqui pra vocês, fazer um showcase né, da minha conta Acho que é assim que se fala Vou mostrar meus itens, meu bounty, apesar que vocês já viram aqui Colocar o modo leve pra evitar qualquer problema Abaixar o volume aqui E cara, que saudade disso hein mano Piratas né E meu bounty é 2,4 milhões Parece que ele desceu né Enfim, vocês já estão vendo uma notável diferença né Editor, que na real sou eu mesmo Coloca uma comparação aí Da minha conta Da última vez que eu postei vídeo de Bloxfruit E compara com agora moleque Ó minha, minha spirit irmão Maestria 168 God 1 Maestria 200 TTK 538 de maestria cara E eu tô com o Mink V3 eu acho É, Mink V3 Cara, eu não lembro o nome de nada desse jogo cara Deixa eu ver meu haki Nessa corzinha aí Nível 250 Nível máximo Passo instantâneo Impulso Aí meu haki Da observação V2 tá Vou fazer uma trade com esse cara Olha as frutas que eu tenho Aí o design delas mudou né Uma shadow Colocar uma portal Será se vale Mano, eu não Cara, faz muito tempo que eu não jogo O cara quer que eu coloque mais alguma coisa Uma borracha Ah, não vale a pena cara Não vale a pena Apesar de que seria eu que estaria na vantagem Talvez Tá bom Enfim Deixa eu mostrar aqui agora meus itens Minhas espadas TTK Abisento Midnight Blade Eu tenho Eu tenho essa espada aqui do Cara, faz muito tempo que eu não jogo mano Eu não vou lembrar o nome de nada Então, perdão aí rapaziada Por Eu tô fazendo esse vídeo no improviso tá Nem fiz roteiro Eu tô gravando aqui depois do vídeo do Free Fire Então vocês sabem porque que eu tô Meio desanimado né Cara, que vídeo decepcionante cara Enfim Continuar mostrando aqui minhas espadas Rengoku Você pode vendo aí a maestria das minhas espadas E ama Cara, eu tenho muitas espadas Tenho a cabucha Rifle ácido Agora meus acessórios Agora meus acessórios Cara, eu tenho bastante acessórios também E minhas frutos Cara Eu tinha uma dragon E uma leoparde mano Eu ganhei leoparde naquele carinha do osso Vocês acreditam mano Aí eu fui lá e fiquei Fiquei fazendo troca E acabei Saindo na No prejuízo Mas enfim Meus status aí Tudo em espada e defesa quase E eu Dividi ali Soco e Fruta né Bom Eu não Eu não lembro cara O que que tem mais pra mostrar Esse vídeo vai ser muito curto mesmo Ah, olha a minha aura da minha espada Do meu haki Eu lembro que as frutas que eu tinha maximizado Foi a Aliás, maximizado não É Tendo boa maestria né Foi a Buda A Ice E Só né Só Praticamente o O jogo inteiro eu joguei só com esses dois Ah e a Magma também Claro Ó meus títulos rapaziada Vou passar aqui Rapidinho E vocês vão Opa, passei rápido Olha aí Os títulos que eu tenho Cara Eu nem lembro Como que eu fiz pra conseguir esses títulos Vocês veem que minha memória é boa né Engraçado que eu não postei nenhum vídeo de Bloxfruit Cara Então ficou estranho né Porque na outra vez eu tava level Sei lá 500 Agora eu tô Nível máximo E porra Faz muito, muito, muito tempo que eu não jogo Cara Deu tempo até de eu conseguir um skin mano O que será que tem pra mostrar nesse jogo Hacker V2 Beleza Já mostrei Tira um PVP Cara Pra ver se o Apesar que tá travando né mano Meu celular tá Abaixo dos 50% Começa a travar Cara Eu não sei mais o que tem pra mostrar Então Esse vídeo vai ficar meio merda mesmo Mas não cara Não vai ficar só isso não Eu vou fazer alguma coisa Eu vou Procurar PVP Vou Fazer Pro vídeo não ficar muito merda Aqui eu vou enfrentar o Capitão Elefante Cara Absolute Cinema Cara Tá bom Vamos conhecer Toma Deixa eu clicar aqui com os espíritos né Eu ainda lembro cara Usar as habilidades aqui Eu nem lembro As habilidades da Spirit Eita porra Usar meu Godiuma Cara Eu só tenho uma habilidade Ai caramba Nossa Tá travando muito Colocar minha Minc aqui mano Senão eu vou tomar um Um pau Eu não vou conseguir correr dele não Vem Capitão Elefante Seu Zero esquerda Toma filho Eu já tenho todos os itens dele Que é esse Essa máscara E o Tugan Hawks né Acho que é assim que se pronuncia Summonar espírito Ativo Cara Acho que eu vou ficar dando espadada nele mano Vai Vai Usa Usabilidade Ai Morri 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 Quase morri Peraí Sou safado Toma Ai Tomei Cara Essa câmera Tá muito ruim Toma o furacão Cara Essa habilidade Da TTK É muito boa Tá Tome Quero ver Se eu me pegar Agora Seu bosta Seu cocô Tá porra Pra que humilhar o cara O cara já é gordo Já é um elefante Fudido Morri Cara Eu morri Pra um NPC Cara Que É É amigos Estou enferrujado Ai Deixa eu pegar esse baú aqui Esse cara aqui faz o que mesmo? Troca de raça É isso É isso mesmo Será que tem alguém pra jogar xadrez? Deixa eu ver se esse cara quer jogar Ó Vamos lá Senta aí Baitula É o cara não quis jogar não Vim aqui no portal Rapaziada Eu não sei o que mostrar Fazer uma raid Eu lembro que tinha que dar uma fruta Ou Comprar com mil fragmentos Né Deixa eu conversar com ele Normal Cara Acho que eu vou fazer uma raid Só pra ganhar fragmento Vou fazer da flame Deixa eu ver uma fruta Pra Sacrificar a rocket Vou dar rocket pro cara Aí consegui o chip Agora eu vou Opa Saí aqui Agora eu vou começar aqui a raid Carregando o mapa Caramba Caramba velho Que saudade desse jogo mano Eu de budinha Com TTK Só farmando Acho que não era nem pra eu ter comido a espelha Tipo Início de conversa Mano Minha câmera tá bugando Cara Eu acho que eu vou ter que Desligar e ligar meu celular de novo Tomem Cara Eu vou morrer Ai ai mano Que humilhação cara Eu sou humilhado no Free Fire Sou humilhado no Roblox Sou humilhado no Blox Fruit E sou humilhado na raid da Flame Que é a raid mais fácil Eu Fuck nível máximo Spirit TTK God1 Nutalo Mink V3 E eu morro Pra uma raid De Flame Esse é o O Youtuber de vocês Dormam com isso Enfim Encerrando esse vídeo Foi só pra mostrar minha conta mesmo E meu touch Tá falhando Enfim Esse foi o vídeo mesmo Só pra mostrar minha conta E eu não tenho o que dizer É isso Tchau E eu não tenho o que dizer É isso É isso É isso Obrigado.